Fala nação, obro negra, chegamos ao fim desse Brasileirão 2012 com mais um 2x2 contra o Botafogo Parecia eterno esse campeonato, né? Mas pra vocês verem o naipe desse Brasileirão Povo de calcinha granar campeão com rodadas de antecedência Flamengo, esse Flamengo melancólico com Ibsons da vida E Roger, chinelinho flores, comentando o jogo na TV e pedindo raça a certos jogadores Eu, na verdade, eu odeio ponto corrido, eu gosto de mata-mata, oitava eliminando o primeiro Mas, enfim, não temos mais Bom, gente, é isso, eu quero agradecer por participar do UroBlog esse ano Agradecer ao Arthur por ter me convidado Eu espero que vocês tenham gostado E segunda, tamo junto, reage Flamengo, saudações no Brunegas